Esperar os 3 minutos do costume, entretanto eu vou ligar o meu musiquita, enquanto o Sr. Xie não volta. Bem, eu estou de volta, estamos aqui na parte do delay, só aqui tirar a musica. Estavas no Farmville? Não, estava precisamente a dar comida a minha gata. Ela estava tão contente que começou a dançar dubstep. E não filmaste? Não, não. Que raio de donde és tu? Não, ela é que tem que filmar, ela é que se tem que meter no Youtube, ela tem a conta, bichaninha gostosa 69 no Youtube. Underscore SLB, tenho a certeza? Não, fia sapia. Ah, ok. Sim, porque geralmente bichaninha gostosa 69 está associado a SLB, ou seja, parece sempre um SLB lá à mistura. Daí eu estar a... É como puto666 underscore SLB. Geralmente são os emails que muitas vezes se vê por aí. É curioso. Mas pronto, qualquer das formas vamos até esperar mais um minuto e esperemos que... Sim, e são aquelas conversas durante o delay, não é? Exato. Temos um minuto e temos que encher, neste momento vou dizer, encher alheiras. Não se faz nada de... De jeito por aqui. Conectantes porquê? Por utilizar o Winamp? Sério? Eu ainda uso o Winamp. O Winamp é simplesmente o melhor player de música que existe à face da terra. E eu ainda uso com a skin clássica, a primeira de todas. Eu não tanto, eu já uso a Bent, a 9, no entanto. Eu gosto por causa do Equalizer e da Playlist, acho mais interessante. Exato, é completamente configurável, não percebo. Não percebo porquê tanta aversão ao Winamp, mas pronto, o que é que precisa de fazer? E vejo tudo que seja filme no VLC. Nem mais. Ou no VLC ou no Windows Media Player Classic. Muito bom. Bem, e como eu estava a dizer, esperemos que agora... Entretanto vou ligar isto. Andes para me ajudar. Esperemos que não haja mais DCs ou mais erros, bugs no jogo. Sendo que eu gostava realmente de poder streamar este jogo, não é? Ou de poder ver este jogo. Eu só quero dizer que a nível de skins... Têm provavelmente as skins mais feias. A da Ash e a da Wallistar. São as skins mais estúpidas que eu acho que a Riot fez. Não percebo porquê, as skins são giras. Não, ali a Ash tem duas bombocas. Vocês lembram-se das bombocas? Não, vocês são muito novos para se lembrarem do que é que são bombocas. Oh, sabem não eles. As bombocas de chocolate terríveis. Sabem não eles o que são bombocas. A Ash tem umas bombocas maiores do que as da Sony. As bombocas eram umas pequenas bolinhas que existia de chocolate com pepitas. Aquelas forminhas por cima de chocolate, coloridas também. Ainda mais. E por dentro é tipo de coisa. Era uma coisa fantástica. Também havia uma Santilli, mas sim. Era fantástico. Exatamente, é isso. Muito bom. Muito bom falar de bombocas enquanto estamos à espera que o jogo comece. Mas realmente agora que falas nisso, se ela estivesse a utilizar um vestido assim mais acastanhado, bem que dava para confundir os apêndices peitorais da Ash com as bombocas sim. Para acaso foi algo que me passou despercebido. Até porque eu tenho a skin já há alguns anos. E nunca... A Sony por exemplo costuma ter umas bombocas engraçadas, está com umas bombocas reduzidas. Exato, como podemos ver ela aqui nesta fotografia utilizou uma técnica de redução de peito oriental. Sendo que está bastante reduzida a nível de atributos. Qualquer das formas, o jogo já começou. Vamos ver se isto está em borderless. Está sim senhor? Bem, vimos agora os aerosols a pingar vários pingos. Um pingou azul, outro vermelho, outro azul dos PTR. Provavelmente vão tentar invadir. Exatamente. Neste caso os pingos tendo em conta que estão havido a parte dos aerosols. Exato, e estão a ser efetuados na jungle dos aerosols. Eles devem estar a dizer onde é que querem que cada elemento vá. O Fiat caiu. Pronto, ok. E caiu um jogador. Oh vados! Nem há maneira de misturar o jogo feito. Não, não. O Fiat está a mexer. Voltou. Pode invadir. Invadam, por favor. Nem mais invadam-se uns aos outros. Força nisso. Bem, parece que esta vez não vamos ter problema nenhum. Esperemos nós. E podemos ver já aqui um CV do lado dos PTR. Que vai conseguir ver o Allistar e a Sona. A Sona também já deu um CV. Conseguiu ver o Yves Hogarth. Atravista aqui, exato. E há a presença da presença do Cards através do spam do spell do quê? Uma Wardzinha na entrada para as Bruxas dos Aerosol. Uma Ward na entrada ali na Tribus dos PTR. Para já muito CV, exatamente. Só o Gataly e o Jarvan em controlarem as entradas para as respectivas ângulos do top. Exato. Isto serão Wards bastante defensivos. Esta Ward aqui irá permitir que a Ash e a Jana consigam fazer os golems sem serem incomodados. Esta Ward aqui em cima, na parte baixa do River. Aliás, irá impedir, ou pelo menos ver, caso a Sra. estiver na Espanha com ideias engraçadas de passar para cima e roubar alguma jungle. Ah, se já vai para além com algum golo porque fez os golems e se espia, não é? Exato. Vamos ver então. Como podemos ver, a diferença é monumental. Sendo que Ash está próximo de levelar a 2. E o Kog'Maw nem perde a Sra. 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 E Ash subiu agora para nível 2. Ah, tudo menos, já está a um nível de diferença. Ainda mais vamos ver aqui já as Ward's do costume. É Ward out do busto, Ward as a minha busto. Sermos todos felizes. Vemos já uma movimentação agressiva da Alistar a ir ao top. Será que vai fazer alguma coisa? Vamos ver. Já tenho a 2, a Shyvana também se dirige para lá. Exatamente. Vai ser engraçado. Ui, a Shyvana está um pouco maltratada. No entanto está level 3. Vamos ver o que é que vai aparecer aqui. Não, não foi. Simplesmente vai aparecer pelas casas. Mas aparece ali a Alistar. Ih, usa o dano. Exatamente. Já parece que vai cair. Já gaste a metade HP. Não, não cai flash. A Shyvana. Ih, que dano desde a Shyvana. No entanto não terá havido. Muito dano, mas a Shyvana pode cair. Blinca também. Fica muito maltratado. O Jarvan também. Mas tem potes. Exatamente. Neste caso. Bem, neste momento vemos que tanto a Shyvana como o Chogat já não têm flash. Já gastaram os flashes. E o Chogat poderá ficar em mau estado. Porque o Alistar, exatamente. Já dá a volta. A Shyvana deu recall. E o Alistar vai aparecer agora pelas costas. Exatamente. Alistar é insistir e muito bem no gank. E agora poderá ser o first blood. Apesar do Jarvan já ter usado o Ignite. Exatamente. O Ignite é um pouco desperdiçado. Sendo que... Ele devia ter usado o Ignite. A meu ver e na minha opinião. No Chogat. Quando estava o a gankar. Da primeira vez. Por aí teria sido muito mais bem sucedido. Isto na minha opinião. Do que... Do que o foi. Quando... Sim. Ele tentou usar na Shyvana. Mas a Shyvana flashou. Entretanto o Chogat já usou o teleport. Já está aí de volta. Enquanto que o Jarvan dá recall. E o Jarvan não tem teleport. O Jarvan não tem teleport. O Chogat vai aproveitar para farmar. No meio. Blinca agora o Brand. Quase que era gankado. Conseguiu blinkar e fugir muito bem. Não teria visto se estaria a ver a botlane. Sendo que a Sona já... O Brand tentou... O Brand tentou... Penso que tentou ir às bruxas. E... E estava lá a Shyvana e teve que flashar. E... E... Vemos aqui o tal... O porquê... De a Shyvana ser um boneco bastante suscrito para a jungle agora. Exatamente. Já roubou ali... O Lubito. E... Esta anda a ser bastante maltratada. Vemos agora a resposta do Kog'Maw. Será que vai continuar a agressão? Nem por isto desistiu. Vemos ali estar a insistir no Gang Top. Ele quer realmente matar o Chogat. Deve ter tido qualquer coisa. Ele não tem flash. Vai tentar aproveitar e vai agora. Exatamente. O Rubai levanta ao luar. E... Uma Chogat que consegue fugir. Que Rapture não é utilizado. Tem uma boa quantidade de CAC. Mesmo sem flash tem uma boa quantidade de CAC para este capaço. Não será... Não será fácil de Gankar... Não é fácil. Não é que é fácil de Gankar... Next com Knock Up. A Shyvana é uma coisa muito agressiva. Dirige-se às bruxas. Dá de caras. Como o Allistar. O Allistar-se é um pouco mal trabalhado. Não tento utilizar os métricos antigos que não seriam robados. Chegando ainda por ali. O Gris anda atrás de mim. Anda, anda. Bora. Em baixo a lente puxada. Parte dos PTR. Acho que vai dar recall. Provavelmente vai comprar um Dorn's Blade. E uma Ward talvez não. E daí? Uma Dorn's Blade. Duas horas de Blade. Duas horas de Blade. E Potts. Potts. Montes de Potts. Podemos ver que acho que é um Porto. A Jaina também foi à base. Há tem um regrote penalti para fazer a fila de First Stone. Vemos agora ali o Allistar. A querer Gankar. O Kartos será que vai ser bem sucedido. O Kartos e provavelmente. E a caçada do Kartos já está. Exatamente o Morte ao ar. Stunzel Brand. Ultimate do Brand. E First Blood. Para os Aerosol muito bem jogado. De parte do Allistar. O Kartos terá sido apanhado num momento de letargia em que ficou parado no meio da lane. Sim. Eu penso que o Kartos poderia ter brincado. Que ele tinha flash. Poderia ter flashado para trás. Mas não se apercebeu muito bem. Sim. Depois de estar no Polvarese. Depois de estar no Polvarese. Já dificilmente ia sair dali com vida. E vemos Allistar. Muito, muito ativo nos ganks. Não. Terá sido detectado por esta Ward. Desistiu. Será. Jarvan bastante maltratado. Uma troca de bolos com o Chagat. Entanto com o mob foi à base. A mesma de sentir. Exatamente. Duas Dorans Blade. Mais. O Allistar até pelo Osfer Stone. Duas Wards. O Jarvan também a comprar Dorans Blade. Wards. Esses spots. Tudo aquilo que lhes ajudar a vencer. Além neste caso. Bigger in Balls Gold. Já vemos uma diferença de 800 para o Aerosol. Não. Se não será. Foi de lá de um pouco mais. Exatamente. Até como podemos ver. Os Meids. Ou os Meids. Neste caso estão apenas com 8 creeps de diferença. Os tops. Estão com 5 creeps de diferença. Se não é que o Chagat prometo não está a farmar. Exato. A Sona está a dar auto-farm. A Sona. É magnífico de ver. Cá está a Sona com 3 creeps. A gente só com 1. A Sona claramente em desvantagem aqui. Aqueles 40 de gold fazem a diferença toda. Por cento não. Agora. Bloop ao Kartos. Bloop ao Brand. Nada de novo aqui. Onde está a Chivana? Está aqui. Está aqui Chivana. Para ver se estava aqui em casa não. Embaixo. Continua muito passivo. Colocarem-se no farm. E o Kogon não está ainda a level 6. Cá está. Level 6 do Kogon. Vamos ver muito mais o resto da parte dele. Descredito absoluto com o ultimate. Cá está. Já começou. É. É só preciso eu falar. É impressionante. Pingos no meio. O Brand. Provavelmente vão tentar arrancar ali. Não. Não vão tentar arrancar. Na verdade. Já é lá acontecer. Vamos agora a Pinto da Sona. A destruir. Efetivamente. Ah. Guarda da Tribus. Exatamente. Vamos controlar o mapa. A parte do baixo. Muito bem controlada. A parte da Sona. Dos aerossol. Enquanto que. Os PTs não controlam o baixo. Não conseguem ver nada. Está a top. Bom. Nós temos Becs. Agora só estão a controlar o mapa todo. No baixo e no top. Enquanto que ali. Está muito mal controladinho. Conforme podemos ver. Na visão das equipas. Da equipa azul. Vemos aqui um flash. O Brand. Exatamente. A flashar. No meio. Em cima o Jarvan. A dar engage. No. Showgat. A dar uns auto attack. Exatamente. A aproveitar a passiva. A terá sido apenas uma troca de beijinhos. Como disse. Mas como eu gostaria a comentar. A visão neste momento. Por parte dos aerossol. E como podemos ver. Por parte do River. É completamente nula. Ou seja. Dos aerossol. Do TR. Peço desculpa. Ou seja. Os aerossol. Podiam fazer o drag. Caso desejassem. À Ninja. Exatamente. Enquanto que. Do lado dos aerossol. A Chivana. Vai se tentar aproximar. Para as ervas. Não é assim. Estará a pedir. Com certeza. A Ash. Puxar. Para poder se aproximar. E daí. Vai. Exatamente. Vai tentar entrar agora. Já está a aproximar. Só tem a ver. Jesus. Nas beiças. Jesus. Que CV. Que CV. E lá em cima. Vamos ver. A ser gankada. Vamos meter a tarifa de gank. Exatamente. Agora vai dar recall. Mas os aerossol. A controlar muito bem. Já sabem que a Chivana. Está a ir embora. Estão à vontade. Ai 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 ai. Ai ai. Isto vai ser um gank. Ao chogate. Terrible. Exatamente. E está aí. Mais uma kill. Exatamente. Mais uma kill. Para os autos. Brando. 2-0. E agora a diferença de golo. Apareceria. Talvez. Exatamente. A pingar o Drake. Vamos tentar fazer o Drake. O Jarno vai aproveitar para puxar. É. O Jarno vai aproveitar para puxar. Ou não. Não. Aproveita-se para entrar. Já existe visão do Drake. Para o lado dos PTR. Através deste award. Que está sendo colocada por trás. Da parede do Drake. Com certeza. Bem. O que é que tu vais fazer a opção do Jarno? Não. Acho que ali ele poderia ter tentado fazer o Drake. Neste caso. O Jarno poderia ter corrido para baixo. Para ir e fazer o Drake. No entanto. A altura em que o Jarno lá chegasse. Ele não tem teleporte. Não é? O chogate tem teleporte. E já está fora do culvão. Ele tinha usado há bocado. Mas já tem fora. Por isso. Ah pá. Ele ia perder tempo. Ao meio a ver. Até foi bom assim. Porque sempre conseguiu formar mais um bocado. Puxou ali além. E pronto. Agora é isso. Ficou ao meio. O chogate. Iria ser um pouco perca de tempo. Exato. Devido ao facto do chogate ter um teleporte. E eles não irem conseguir fazer. Não irem conseguir fazer grande coisa. Com essa tentativa de fazer o dragão. Até porque o chogate tem uma espécie de um smite. Que é o ultimate. Como podemos ver. Exatamente. Como podemos ver. É o ultimate. Como podemos ver. Desta vez. Mudou. Agora. Então. Os PTR. Visão. Do Drake. E os. E os. E os Aerosol. Mas provavelmente a sauna vai ver-se agora. Porque já leva ali uma wardinha. Exatamente. Como podemos ver. Será uma ward normal? Ou vai ser Wallistar. Não. O Wallistar tem a ward. Exatamente. Já está a partir as wards. Já se pode parar. Já com a ward. Não. Não sabem. Mas ao estar a perceber-se. Que. Isto é um mau sitio. Tendo em conta que viu. Exatamente. O spell do E. O flame breath. Da Dashivana. A passar por ele. Lá em cima. Vemos mais alguma troca de beijinhos. Com a vantagem para. O Chagat. Começaria a superar. Devido ao passivo. Exatamente. Já está sem mana. O Chagat vai se aproveitar. Exatamente. E. Exatamente. A aproveitar para dar mais aras. O Chagat. O Chagat. O Chagat. Já fez um brutalizer. Beijos. Como tu dizes. Em baixo. Nada novo. A sair dali. O meio. Ali com o Alistar. E o Brand. É que estão sempre juntos. Devem ser melhores amigos. IRL. De certeza. Amigos forever. Ainda mais BFFs forever. Gosto de Alistar do Mido. Não entendo alguém com uma vez. Os Aero. Continuam. Ali. Com a visão do Break. Enquanto que. Os PTR. Não. Vemos ali. O CB. De parte das ganas. Os PTR. No Drake. Conseguem. Ali. Aí vai ali. A Sona. Guarda. Estão-se a dirigir. Agora ao Drake. Sim. E a Sona. Está a colocar-se. Num círculo. Foi apanhado. Com o Ultimate. E o Ignite. E. O Cartos. Já passou a história. Já está o Cartos. Caiu. E usa o tal. 3-0. E num Brand. Começa a doer. Já tem botas. Completas. Já tem o Large Rod. Exatamente. Vão deixar o. O Chogat. No top. É. E vão ficar com o Drake. Sem qualquer. Eles vão tentar. Vão tentar roubar. Chibana. Tenta roubar. E. Não. Consegue. E vai cair a Chibana. Caiu. Esse será um Drake surpresa. Ou seja. É um Drake com um brinde. Um Drake. Com um Drake dentro dele. Como deve ter visto. E. Pronto. E lá está. Tenta. Mas por acaso. É uma sensação que. Tinha roubado. Mas não. Devido. Não. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. E o Chogat. Vale a pena. Vale a pena. Atenção. As pessoas. Ah. Suficiente. Mas vale sempre a pena. Porque. A nível de dinheiro. A nível de dinheiro. Vale sempre a pena. Exato. 193 gols. Para cada elemento. Exatamente. Da equipa azul. Dos PTR. Por isso. Enquanto que. Para os aerossol. A morte da Chibana. Daria somente. Os 300 gols. Mais as assistes. Ou seja. Quase uma capa de gols. De troca de. De sensivelmente. 400 de gols. 400 e 500 de gols. Vale a pena. O Chogat. Continua ali. A cantar. Todo sorridinho. Sim. Isto do jogo. Do Chogat. Agora é. Ah pá. Eu vou. Mas é farmar. Sim. Ele a farmar. Já tenho. Já tenho. O Lassil. Como eu estava a dizer. Para fazer. O Frozen Art. Optou pelas botas. Pelas ninjas da Tavi. Para ter um bocado mais de armor. Já tenho. Bastante armor agora. Só gatos. Exato. Como podemos ver. Já vai com. 200 de armor. 200. Como pilotou. A Glacier. O Frozen Art. E a torre está quase a cair. Atenção. A torre do top. O Zervan. Sim. O Chogat. Mesmo sem items de damage. Ou seja. Sem items de AP. É um pusher natural. Devido. Aos Vorpal Spikes. Como podemos ver aqui. Exatamente. Cada vez que dá um auto attack. Lança. Os picos. A frente dele. E esses picos. Acabam sempre. A puxar a lane. E agora o Brand. Quase que apanhava. O Karchus. Outra vez. Quase que lhe dava stun outra vez. Este Karchus. Coitado. Este Karchus. Está a ser apanhado. Não está. Não está a fazer. Nada convenhentes. Coitado. Agora. Bastante interessante. Aqui em baixo. Farm. Farm. Exato. Embaixo muito passivo. Nós podemos ver. Cobrando. Já está de. Chapeuzinho. E de botas. Não é mais. O 301. E o 752. Mas agora alguma agressividade. De nada. Uuuui. O dano na zona. O burst. E agora. Troca de desagia. Ter que utilizar o Bill. A Chibana. Vai tentar agancar o Brand. Nós vemos o Alistar. E o Jarvan. O Jarvan vai guardar. Não. Vão tentar agancar. Porque eles conseguiram vir. Ver ali. A Chibana. E a Chibana. Ela vai colocar uma War. Sim. Não falámos nisso. Até que foi um bocado. Apesar dela ter tentado roubar o Drake. Ela perdeu o Oracle. Naquele suicídio. E que flash. Perdeu o Oracle. E está mal. Agora vai cair a todos. No top. Exatamente. O Chogat. Já se encontra com o Full Stacked. Com o Fist. Inham. 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 Entretanto deixe-me só mencionar o flash. Bastante bom. Do Javali em HD. Ou do Sr. Javali em HD. Que flashou exatamente. Para fora de uma situação bastante complexa. Que seria o ultimate do Jarvan. Terá sido um flash bastante clutch. Muito bem utilizado. Agora. Neste momento está quase zero para zero o sol. Mas. Os PTR. A deitarem uma toda abaixo. Também já ligou algum gold. Que tiraram perdido. Com as kills. E no Drake. Já. Já começou qualquer coisita. Mas. Um problema sim. É só para trás. Em dois capas. Três. Quase três capas. Em baixo é que continua muito passivo. Não vemos um ultimate da Ash. Não vemos. Nada. Sim. A Ash está apenas a jogar para o farm. E como podemos ver. Está a ser. Legitamente. Legitamente não. Neste caso está a ser bem sucedida. Se bem que a opção de items não será. Na minha opinião é melhor. Pelo menos para Ash. Que é o Asile. Hum. Em vez de dizer ali. Picar. Eu prefiro fazer um bocado mais de dano. E depois é que dar o attack speed. Sim. Exato. Tendo em conta que ela beneficia tanto. Mas tanto mesmo. Do damage. No Volley. Como podemos ver. Ela tem. Exatamente. 126 de attack damage. O Volley. É 80. Mais. 146. De attack damage. Portanto. Ela. Se tivesse um pouco mais de damage. Ia conseguir. Ser muito mais. Chata. A nível do. Do RS. Isto. Na minha. Simples. Singela. Opinião. Já está. Já está. Já está. A comer o oricon. E a detectar ali o borde. Não está detectando nada de interessante. Os BFFs. Os BFFs. Os BFFs. Sempre juntos. Agora alguma agressividade. Que. Acaba por não dar em nada. Tendo em conta que o Volley não chega lá. Acabou agora as botas. Mas o Brand. Já tem um Giant Belt. Provavelmente vai fazer o Highly. Muito provavelmente. Exatamente. Dirigem-se agora para o Drake. Será que vai ser outro Drake? O Drake. Temos aqui alguns pingos. Provavelmente a gente tá aqui no Ward. Os Ward estão ali a estar-se todos mesmo. Para tentar. Dar um bait. E aí está. O Alistar ali a partir as Ward's. Ih. O Alistar a ficar bastante maltratado. Por causa do meu Ward. E o Brand não acerta o stand por milímetros. É. Aí está o Drake. Vão-se juntar. E as. Muito para trás. Vai mandar a seta ou não? Não. Exatamente. O Brand acerta agora. E vai acertar em. No Cog'Maw. Acerta no Cog'Maw. E tira-lhe duas barras de vida. 200 HP. Não é muito. Um flash do Brand mal usado. Vemos agora aqui muito a trocaditos. Mas. O Cog'Maw a dizer. A senhora Niguel está aqui. Muito dinamito. Para dar a pescar o ar aliás. O Brand agora tem que retirar. Já gastou o flash. Usou-lhe um flash muito mal. Muito mal. Tentou acertar com o stand. Mas. Falhou. No entanto. Se tivesse acertado com o stand. Seria um bom flash. Estás a ver? A dualidade de critérios. Cá está. Cá está. Muita dualidade. Foi uma boa tentativa. Mas. Conseguir ali uma kill. Não sei até que ponto. É que teria sido. Viável. Porque. Ele acertava um stun. Quando o resto da equipa ainda estava muito perto do Drake. Ele estava mais afastado. E conseguiu o stun. Mas estava o resto da equipa de SPT ali à beira. Não sei o que é que ele iria fazer. E agora foi apanhado. Exatamente. E. Caiu a Shiban. E vai salvar. Não. Morre. Morre para o Karts. Maquinhos. Shutdown. Dá-lhe um bonus ao Fear. Muito bem jogado o Alistair. E sim. É um flash. Sim. Terá a ser um flash muito bem utilizado. E agora a cabeça da talvez. A troca de Ignites. Troca não. E já vai cair. Exatamente. E agora vão subir ao show up. Será? Será? Vamos com o aumento. E já vai cair o Alistair. Caiu o Alistair. Ora. O Fear. Para o Karts compensou. Porque matou dois. Morreu. Ainda ganhou o bonus do Brand. Cobrando, na altura, quando morreu, estava 4-0, que ainda tinha morto a Sibana, por isso compensou, foi 399 gols, mais agora aqui, logo a Alistar, e abaixo a zona da ultimo 8, porque vai cair, ultimo 8 já é muito bem usado, as mata, foge e cai com o Kao Maw, e o Kao Maw vai tentar, não tem em mana, não tem em mana, tem que ir para trás. Pena, que pena, o Spell do W terá acabado, o Bajor Canberrajo, terá acabado exatamente naquela altura. Foi bem jogado por parte da Jana, mas foi pena, foi que, ah, se para matar a zona, levou ali com o ultimate do Kao Maw Pai 3 vezes, e desceu-lhe muita vida, e quando blinkou já foi tarde. O ultimate SQ, como podemos ver, já está a atirar nada mais nada menos do que 160, aliás 154 de damage, portanto já começa a durar um bocadinho. tendo em conta a rápida sucessão com que aquilo pode ser espermata. E vamos agora ao farm, bastante interessante. O Kao Maw agora, disse que foi agrancado, que ainda não morre, está ali. E ele agora vai fazer o 800, eu sei ou não, o Ricard Ball, deve ser o 800. O Kao Maw, nesse caso o Shogat. O Shogat, Shogat. Ah sim, para o Ricard Ball, muito provavelmente será a 800. São itens bastante standard que se vê hoje em dia nos Shogats. É, Shogat e praticamente solo top, uma Erela também usa muito. Sim, 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 sim. Aí está, 800, é. Solo top, de usar 800. Dê-se bastante hoje em dia. Este bloo está aqui há demasiado tempo, o que é que se passa? O que é que se passa? Isto da gente não quer fazer o bloo hoje, é? Ah bom. Bem, isto está a ser um jogo que estamos a tirar algumas kills, mas a nível de puxar tuas chapéu. Há kills, mas não fazem mais nada. É, eram ali a matar-te por esse late game, vamos ver, estão-se a minar para o late game. Exato, estão a querer levar o jogo para o late game, com a certeza. Com a certeza, não, neste caso é mesmo exatamente o que está a acontecer. E eu chego até a recuperar a vida toda, devido ao passivo. Exatamente, o Alistar, a nível de ítomos, tem botas, Shurelia, Kogumov com Phantom Dancer, um pickaxe, ainda não acabou as botas, tem Lanterna, dois Jordan Slade, o Brand já está de Rabadon, e exatamente como eu pensava, vai fazer um Riley, tem o Giant Belt, Blasting Wand, o Jarvan, Trinity Force, se será. Estará a estar a fazer a Triforce, sim. É, penso que sim, mais o Brutalizer. Ora, no top, no top, não tem todo, o Jarvan, está ali trocaditos. Sim, neste caso, tem que ver que o Brutalizer é capaz de, devido ao passivo do, 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 do Standard, é capaz de conseguir tirar algum damage, ou é capaz de conseguir dar algum damage, aliás. Como podemos ver aqui, o passivo do Standard, tem 16% de bónus de Attack Speed. Ora, continuando a falar, do lado, a falar dos itens, olha, e uma torre, partiu, uma, um minion, partiu a torre do meio. Esta aqui, exato. Isto, não é a Dota, pá, não interessa o que é que fica com aquilo nas torres. A Dota e no Eurotek interessa. Sim, mas os PTR, os PTR, apesar de terem perdido 2 Drakes, já destruíram 2 torres, o que equilibra-lhes o golo. Ligeiramente sim, podia ser um Snowball maior se aquelas Snowballinas tivessem up, no entanto, como podemos ver, serão apenas 2 capas de diferença. 2 capas e 100, vá. Estas minhas contras à Marcière. Agora, continuando a falar dos itens, pronto, o Cacho agora tem o Ash Rod, além do Rod ao feio, e das botas, Ash, tem fato a mudança de picaque, está praticamente igual ao Cogumó, alto, fez agora uma BF Sword, Ash com ligeiramente mais dano do que o Cogumó, o Cogumó com um bocado mais sustain, devido à lanterna. Tem aquela armazida e tem mais live steel. Mais live steel do Cacho, tenho certeza, por Cacho não tem nada. Tem as Doran Blade. Ah, sim, para além das Doran Blade. Doran Blade, aliás. A Chivana, a Chivana, pronto, ainda não tenho a lanterna, tenho as botas, o resto também vai ser apanhada agora. Será que vou roubar com o Smex? Ah, e aquele vermelho, aquele vermelho é para o Cogumó. Nem mais. Está, está de Cogumó. Já feito. Não, mas lá está, isto, a meu ver, eu volto a mencionar, acho que acho que devia-lhes ter focado mais no damage do que no attack speed. Sim, sim, deve-se aproveitar, pelo menos até antes nível 6, porque tinham aquela vantagem, não tinham mais CSE, devia-lhes aproveitado, nem quede-se tentar jardinei ao Cogumó para ele não farmar tanto, é que não lhe deu a rush e o Cogumó está, a diferença é de 9 creeps. Mas, lá está, por exemplo, o Cogumó beneficia muito mais do attack speed do que acho, porque o Cogumó ganha um range estupido quando ligou o Bairro e o arraso. Exatamente. E agora vemos aqui uma torre que vai cair, não, ultimate dash, e vai cair a, e cai a Shibana. Ah, tranquilos, caia a Janna atrás. O Cogumó ali, o Cogumó, atenção. E será um quadra kill? Não. Bem, isso foi uma salçada. Exato, foi o meu troca do ultimate, bastante interessante, com a vantagem é ir... O Cogumó foi um triple kill. Ah, sim, exato. Está feito uma triple kill, jogava que não, mas acabou ainda por fazer a triple kill. Sim, vou tentar fazer o bairro, tendo em conta de que não tem regals. Não me parece que isto vai resultar muito bem. Vai ser um pouco complexo, digo eu. É assim, o Shogar aguenta o dano agora, acha que não dá o dano suficiente para conseguirem fazer aquilo antes de chegarem os aerossol, vamos lá ver. E como podemos ver, os criços estão a sair aos 236 cada vez. Não é? Se bem que o Shogar tem o ultimate, tem o ultimate, e daí vão conseguir. E cá está. Exatamente. O ultimate, como tu tinha dito, é um smite potente. É melhor com o smite, tendo em conta que o smite dá no máximo 800 e pouca coisa de throw damage, e o feast dá 1000, exatamente. No entanto, o feast acaba por ter um cast time, se bem que é reduzido, e o smite está instantânea. Exatamente. E neste momento, opa, a nível de defensa de gold, já mudou tudo. Terá reduzido, sim. Muito com o Call of the Team Fight, no mid, e os aerossol perderam. E agora as torres, que já estão a respeito até a FFD, tem que todos continuam o zero-sol. Bem, isto agora é um jogo reunido. Já será um jogo para ver até o Nexus cair, como costumo dizer. Não, mas tenho a certeza absoluta que não vai nascer render, não é? Acho que já tenho, bem nasceu o Drake, entretanto, acho que já tenho a Infinity Edge e a Phantom Lancer, agora sim. O Kog'Maw, estou por fazer já o Last Whisper, por causa daquele chão gato cheio de armor até aos dentes. De certeza absoluta. Se bem que, tendo em conta o Beorca em barragem, uuuuuh, que o face check do pobre do Kog'Maw, coitado. O P8 da zona, mas, me parece que vai dar nada. E, vai cair, caiu a Janna. Exato, temos aqui o Storm, vai cair o Jardim, ou não? O Alistair Blinca, cai o Jardim. Não, 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 não. Será utilizado ou não? Não, não. E os PTR, os PTR, os PTR, darem completamente a volta. O que nós não conseguimos referir, é que quando acabou, o chão gato, quando acabou o Ultimate, a Shibana já tinha nascido, a Shibana chegou a apanhar o Baron, está com o Baron o Baron. Ah, exato. Não tinha reparado, por acaso. Mas, é, cancela. Mais uma torre herdante. Bem, os PTR agora estão em, agora não, só para, só para no NEX. Estão em altas, como se quiserem dizer. Ou, ok, não para no NEX, mas aquele inhibitor, ainda é gás de, não, não querem, não querem. O boi ali é, a fazer a patrulha, entretanto, os Krips, bastante agressivos, os Krips do zero ao sol, a mandaria baixa está por cima. Bem, e agora os PTR passaram a vantagem, igualaram em quilos, passaram para a vantagem em gol, está na vantagem ainda, sempre tiveram em torres. Pá, está mal isto, para o zero ao sol. Sim, o caso está um pouco mal parado para o lado dos aerossol, que já tiveram toda a vantagem do jogo, quando estava 7-3 em quilos. Ah, se já está com, está agora a fazer armor, Guardian Angel, talvez, não? Provavelmente, eu tenho conta que começou pela Shenvest, a partir de assim será uma Guardian Angel. Isto também para ter estas duas vidas, não só, as stats defensíveis são boas, mas devem ter a possibilidade de voltar à vida, mesmo que seja com aquele HP reduzido. Exatamente. Será uma grande mais-valida que ela é também. Mas agora, os aerossol apresentaram no mid, o Yash será apanhado. Daí, agora focam-se na... Que grande ultimate! Yash consegue, mais um volto para o mid, se achas fantástico. Ainda mais. Mas vai cair, vai cair para o Jaron, está ali Forever Alone, está Forever Alone, caiu. Exato. Bem, eu acho que isto foi muito mal jogado por parte dos PTR, deixaram o AD Carry ali sozinho. Vamos a ver quantos é que iam ser apanhado, afinal terão sido dois só. Vemos agora ainda as cheias infinitas. Neste momento, a Team Fight correram para os aerossolos, apesar de não estarem com muita vida, não é? Exato. O Chogato está a perseguir, mas não parece que vai conseguir fazer nada. É também um bicho daqueles coquetes que também não chegava a dar de certeza. Não faz nada. O Chogato não tinha teleporte, vai agora aparecer, vai sair agora do cooldown. Se não tivesse teleporte, provavelmente teria-os apanhado. Teria teleportado para os minions e teria-os apanhado a costas, mas... O que eu acho que esta Team Fight foi mal para os PTR porque deixaram a Ashe completamente sozinho. O Jarvan e o Alistar saltaram-lhes ali em cima, tombaram lá a Ashe. Era o que eu estava a ver. Estava o Alistar e o Jarvan devolve para a Ashe e isto não pode acontecer. porque, pronto, é o Kerry, é ele que dá dano, ele não pode ficar sozinho contra os tanques. Sim, é que a Jana foi proteger o Cartos. O meu ver é muito mal, porque o Cartos mesmo morto pode gastar o ultimate e continuar a gastar. O objetivo do Cartos é mesmo isso, é morrer. A build que ele tem será exatamente para isso, será para morrer. Ele usa tudo aquilo que tem, ou usa aquilo que pode enquanto está vivo, entretanto usa enquanto está morto também, durante aqueles 7 segundos, creio. Deixa-nos só confirmar, ora, Cartos... Bom, agora fazer ali o coiso, o Chagato vai-se teleportar e atenção, Alistar vai tentar roubar, não? Ih, não consegue roubar... Não terá suído para a Ashe. O ultimate da Jana, mas vai cair para o Jarvan, exatamente. Ali o Cogumol a bater na Ashe. Ih, que grande sal ganhada! Bem, mas agora estão 5 vivos. O Alistar, o Alistar quase que cai, e o Alistar... Ai, e caiu, não caiu! E vai, será? Já deu o cilar, mas... Já foi! Ah! E um double kill? Mais um double kill para o Cartos. Bem, mas foi o Mace, foi o Mace para os Eversol. Exato, os Eversol conseguiram voltar ao jogo, efetivamente. Ah pá, isto aqui, eles estão a perceber mal o Adiakébit. E como nós estávamos a dizer, eles não podem se focar a defender o Cartos e deixar que a Ashe morra. Isto foi muito mal jogado. Ah sim, como eu estava a dizer o... Sim, o Cartos tem muito item, tá, tá, tem muito AP. Ele não precisa obrigatoriamente... Ele não precisa de ser protegido, por assim dizer, pela agenda. Tem de se focar exatamente na Ashe. Porque a Ashe é que é o damage praticamente todo da time deles. O objetivo do Cartos é o objetivo de todos os Mates, que é dar o máximo de damage e morrer. Sim, exatamente, é sempre... E agora já está ali, vai fazer um Zonya por um amelhante. Sim, tendo em conta que está com a Sheinvest, exato. É, e tem o outro Larch Gold, já tem o Rabadon. Exato. Vemos que a Chyvena ainda não complementou nada desta feiras. Muito provavelmente irá seguir o caminho normal das Chyvenas, que será a Frozen Mallet, sendo que não ia tirar todo o partido da Trinity Force. O Cogno está ali com o Riccardo Boa, será que vai fazer Madrets? À partida, assim seria uma boa ideia. Sim, mas lá tem o Lasse de Whisper. Tudo bem que o Chogato está ali a aguentar muito o ano, mas... Não sei. É, tendo em conta da sinergia, porque... A sinergia que a Madrets faz com o Bjorken de Barrage seria bastante interessante. Sim, sim, muito bom, muito bom. Podemos ver aqui 6%, mais 3% da Madrets seria mais... Sim, aquilo é para Sweet Tanks, não é? É para Sweet Tanks, não é? Se bem que eles não têm grande necessidade... O Cogno não tem grande necessidade disso. Os únicos 6 targets com um HP bastante elevado será mesmo o Chogat e a Chyvena. Mas a Chyvena não tem assim... deixa-me ver o nível de Armor... Está com o que é? Sim, por acaso ainda tem alguma Armor bastante decente. Será bastante decente. O C86, ele está com 40% da North penetration do Last Whisper. Não sei, eu acho que ele poderia fazer ali mais, já não, mas já tem um Quick Silver Sash. Sim, estará a jogar um pouco mais defensivo do que... do que aquilo que esperávamos de um Cognoll. De um ADC, vamos dizer assim. Exato, vemos já aqui a luta pela dominância do River. Bem, o Brand tinha começado muito bem, está agora a ficar um bocado para trás porque... Coitado do rapaz, está a levar focos. Coitado do rapaz, está sempre a cair. Cada vez que se mete ao sol... Toma lá! E como podemos ver, o Cognoll relativamente a Ash está... A modos com um pouco squishy. Tem apenas 184 de Armor, 114 do Magic Hash. E a Ash, onde é que está a Ash? Onde é que está a Ash? Estava escondida? 160 de Armor. 172 agora que está ao pé de quem tem o Aegis. Melhor vão apanhar ali o Aliar. Exatamente, Alistar apanhado. A sair um pouco maltratado, no entanto, nada que ele não resolva. Ui, agora o Rato a fugir. Eles agora dirigem-se. Exatamente, Partinho no Guard e... Mais um Guard ali. Eu não sei se está dentro da Buxa não, mas deve estar. Ui, o Chognoll que flashar. Flaschato. Flaschato. O Chogato agora a flaschar um pouco é meu. Bem, eu já nem arrisco dizer para que lado é que isto está a prender. Porque há bocado era para os PT, depois para fazer o Sol. Sim, este caso a nível de item já está bastante aula por ela. Mais um outro card. Olha se está a insistir, os ónions a ser utilizados mais o Edassona. E nada de especial vai acontecer. Os ónions a ser utilizados aliás. Eu hoje estou... Estou ali. Não estou a carro. E atenção... Ali se é aberto e tal... Jarvan está a sair de apanhado. No Rapture do Chogato. Ui. Vamos acertar aqui o Jano. Ui, ui. Ui, ui. Olha, Ultimate agora... Muito bem jogado a Jano. Que bem jogado a Jano. Ultimate do Catch. E não faz dano. Não faz dano. Faz dano. Ele não mata ninguém. Coisa disto. Vai para o Zero ao Sol. Isto vai para o Zero ao Sol. Aí está. No entanto... Acho bem foge. Bem pode fugir. Exato. Vai ser apanhada talvez. E não... Não. Eles desistem. E o Kogumobai. Eles vão puxar. Provavelmente vão puxar. Não desistem. E vão agora para o Baron. Vão agora ao Baron. Exato. Sem qualquer tipo de oposição. Sim. Isto por acaso teve que... Teve que dar recall. Obrigatoriamente. Xibana também. Xibana no entanto ainda vai tentar contestar o Baron. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se chega a tempo. A Xibana tem o smite. E... Tem um teammate. Tem um teammate para... Mas vamos chegar. Já é deles. Sem qualquer tipo de oposição. E agora vão... Vamos fazer o quê? Vamos puxar o top. Bem correu. Não recall. Bom acho que compras. Já não consegui chegar lá. Não é como achei que comprar qualquer coisa. Para comer. Bem o engraçado. É que como eu estava a dizer. O... O Kogumob está um bocado mais vivo. Não está com aquele dano... Bruto. Quem está a dar o dano agora é o Jarvan. O Jarvan é que está a saltar em cima dele. Está de Triforce. O Ghostblade tem o Armog. Está bastante tanky. Apesar de não ter assim armor. Na imagem que disse. Está bastante tanky. Tem muita HP. E agora provavelmente vai fazer uma W10. Sim. Irá seguir os passos do... Do amigo Chagat. Colega de lane. Irá fazer também uma W10 muito provavelmente. No entanto como podemos ver. Mesmo assim ainda com alguns valores respeitáveis. De... A nível tanto de armor como de magic hash. Isto muito por causa do... Do passivo da Maxim Standard. Como podemos ver. Também lhe dá 22 de bonus armor. Não estou respeitável como a Shyvana. Que está quase nos 200. Tanto de magic hash como de armor. No entanto ainda assim. Bastante decente. O Chagat. O Allistar está um bocadito mais para trás. Em resistências. Sim. Neste caso. O Allistar. Está apenas a focar-se. Aliás. Não está apenas a focar-se coisa nenhuma. Ele tem apenas um item de... De cooldown reduction. Eu estou com ele bastante estranho. Eu não sei se... Ele vai fazer uma X-Vail. Provavelmente. Sim. Ele vai encontrar os items sim. Exato cá está ela em X-Vail. Mas o Allistar é apenas uma máquina de CC. Neste momento. Ele não tem realmente nenhum. Sim sim. Se conseguir dar um engage ou assim. É o que ele está ali para fazer. Exato. Ele realmente chega lá. Dá o ping. Eu não sei se... O Jarvan acaba na K800. Fazendo uma peça de armor. Se não fica ali. Já a toncar qualquer coisita. E a toncar tudo. E a ir à frente. E a barrer tudo. Já está com uma HP. E a... Irá ficar bastante... Bastante assustador. É o Allistar à frente. Aí vai o pé. Exato. Allistar sem medo. Como podemos ver aqui. A defender a sua equipa. Ultimate Ash. Ultimate da sauna. A prender muito bem. A Shibana. E... Agora vai cair ali. A Jana caiu. Ultimate do Kartos. Bem. Vai cair o chogado. Aí está. E agora vai Ash. Duas vezes. O qual vão afastar-se. Exatamente. Para não dar hipótese. Ash matar. Cá está mais um edge. Não trafic. É o GG. É a vitória. Vai ser a vitória para os Aerosol. Viram-se aflitos. E eu acho que eles ali. Quando os PTR. Puxaram o voto. Poderiam. Ter tentado partir a torre Unibiter. Só estava o Allistar a defender. E decidiram recuar. Exato. Podiam ter forçado. Aquela torre. Poderiam ter forçado. Poderiam mudar o jogo. Mas. Mas não. Recuaram. E a vitória. Sorri para os Aerosol. Nem mais. O GG. O GG. Aqui está. O GG. Não sei. Vou ver a gráfica. Só por acaso. Só quero ver aí os critos. Se eu gosto de ver isto. E o dano. Pois. Brand. De longe. A dar mais dano. Pois. Logo mal. Ainda ficou atrás. Da Ash. E do Cartus. Agora. Tens-me quer acompanhar os gráficos também. A nível de crito. Foi Ash. Porque é Ash. Combate. Combate. Não. Demand. Exato. Cá. Cá temos. Aliás. Demand. Delto. Da Ash. 190 Gapas. Com alguma bastante perto. Também. O Brand a ganhar. No entanto. Bem. Wall Star. Eu passo. 17.000 de E.U. Wall Star. Sim. É uma vaca corandeira. Ou um boi. Neste caso. É vaca que ri. Nem mais. E riu porque ganhou o jogo. Estará com certeza a rir. Mas pronto. Esta foi mais uma emissão. Da DSL TV. Vamos ter que dar isto por encerrado. Até porque eu quero ir comer só um 11 da noite. E eu vou tomar um cafezinho. Ora lá está. Eu sou o Kenny Sex. E eu sou o Chie. Obrigado por assistirem. O Chie. Nem mais. Muito obrigado por assistirem a este grande jogo. Entre o Zerosol e o SPTR. Com a vitória para o Zerosol. Dizemos a toda a gente um resto de uma boa noite. Até a próxima. Boa noite e até a próxima.